Oi gente, bem-vindo ao canal Vício Suculento, eu sou a Lídia e hoje eu vou fazer um replante desta passida de fantôme, porque elas estão todas cheias de nematoide, mas eu quero fazer, na verdade eu vou eu vou só tirar as raízes dela fora e vou deixar ela nessa mesma terra, porque eu quero fazer um teste com o Proverme. Todo mundo está fazendo, diz que está dando certo, mas para eu acreditar eu preciso testar, e aí eu vou testar no mesmo substrato que já está contaminado. Paguei R$ 6,00 nesse pacotinho aqui de 28 gramas, uso veterinário, não sei se o pessoal está usando se é de uso veterinário, né, ou se é de para humano, mas eu vou usar esse aqui e se der certo eu faço a atualização para vocês. Então eu vou tirar, vou tirar um aqui ó, mostrar, eu sei que ela está com nematoide porque a fantôme desenvolve muito bem e aqui ela não está desenvolvendo, então eu sei que a causa é esta. Olha, não precisa nem lavar, para ver que as coitadas estão horríveis. Olha, não dá nem para saber se eu estou arrancando a suculenta ou se eu pede amendoim, de tanta batata que os 30 gramas tem. Tá vendo? Aí eu vou tirar todas, colocar o Proverme, vou tirar todas e depois eu volto mostrando a quantidade que eu vou colocar, também não vou fazer medida não. Bom, já tirei todas as plantinhas, ó, já decapitei todas, já passei cola. Olha, olha, um monte de gotinho da carne e cola que eu deixei para cá. Agora eu vou colocar o Proverme. Tá vendo que um monte de terra, não vou jogar isso aqui fora. E eu só acredito em uma coisa depois que eu faço o teste. Depois que dá certo comigo, aí sim. Aí eu posso dizer que realmente funciona. Também eu não consigo ficar regando com, usando os vermífugos, sem saber se vai funcionar ou se não vai. Então aqui, eu vou ter certeza que se ela desenvolver, eu vou ter certeza que mata, porque eu não tirei, né? Tá tudo aqui. E essa terra aqui já é daquelas das antigas que eu estava usando, que é muito cheia de areia. Onde é que eu coloquei isopor nela. O hematóide gosta muito de substrato pobre. Então, essa aqui é bem pobre. Como eu disse, eu não vou medir nada. Eu vou fazer só isso aqui. Olha, para o meu tato aqui. Eu imagino que eu coloquei cerca de uma colher de sopa de provérbio nessa terra aqui. Imaginário, né? Eu imagino, porque quem mexe, quem cozinha, já tem mais ou menos, já sabe dosar as coisas assim, só no olhômetro, né? Agora eu vou voltar com as bichinhas todas para cá de novo. Confesso que eu estou com dó de fazer isso, porque eu gosto de trocar tudo, mas essa aqui vai fazer o meu teste. Ó, não vou colocar muito juntinha, porque eu quero ver o desenvolvimento delas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vou ir organizando aqui. Que essa bacia agora vou deixar só de fantôme tava com uma mistura de carne com colo aqui, aí os que sobrarem eu vou deixar só as adultas também, não vou deixar os filhotinhos e os outros eu vou passar para outro local. Então aqui vai ficar só essas aqui, deixando bem espaçada para poder seguir o desenvolvimento e ver se o Proverme funciona ou se não funciona. Vou ficando por aqui. Se você ficou curioso para saber se vai dar certo ou não, se inscreva no canal e me aguarde a atualização. Acredito que dentro de um mês eu já vou ter um resultado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!